Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa Novo Alvorecer Um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Da Rua Princesa Isabel Número 52 em Caratinga Somos gratos a Deus pela sua vida E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3 Que estudaremos no próximo domingo E hoje vamos falar de Jó e a realidade de Satanás O textório está no livro de Jó capítulo 1 versículo 6 E está escrito assim E vindo um dia em que os filhos de Deus Vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Verdade prática, segundo as escrituras Satanás é um ser real, portador de personalidade E só o venceremos com as armas espirituais A leitura bíblica em classe está no livro de Jó capítulo 1 versículos 6 a 12 E no capítulo 2 versículos 4 e 5 Hoje nós vamos estudar um tema muito importante Uma doutrina que estudamos e ensinamos na nossa No nosso currículo teológico E um assunto de suma importância para os nossos dias atuais Sempre foi e hoje mais do que necessário Estou aqui mais uma vez com o professor Joás Professor, vamos falar de um assunto muito bom e real Quando nós falamos, por exemplo, da realidade do livro de Jó E a realidade de Satanás também Para muitos Satanás é um ser fictício Mas nós vamos mostrar à luz da Bíblia Que ele também é um ser real Que possui uma personalidade E que a missão dele é perverter tudo o que é correto Então nós vamos estudar isso nessa lição hoje É um ser astuto E trabalha as escondidas Uma das provas de sua astúcia É o fato dele procurar convencer as pessoas De que ele não existe Que aí ele tem liberdade para agir por trás dos bastidores E a pessoa não percebe quem está por trás daquilo tudo No livro de Jó Já começa mostrando que aquele sofrimento todo Tem uma fonte E é essa pessoa que nós vamos estudar hoje Agora é estranho falar isso, né professor? Isso parece que soa estranho para o homem falar Que Satanás não gosta de aparecer, né? Porque o que a gente vê hoje Entre nós, seres humanos É que muitas vezes as pessoas prezam pela aparência Prezam por estar Se não foi eu que fiz Eu que sou responsável por isso Quando muitas vezes o inimigo de nossas almas Ele tenta, ele trabalha ao contrário É E há certos momentos também Que alguém supervaloriza, né? A ação dele Então os dois extremos são complicados, né? Hoje a gente vai ver qual é o lugar dele, né? Vamos olhar para Satanás de forma ontológica Ver como é o ser dele Como que ele pensa, como que ele age Isso está bem latente no livro de Jó Verdade O objetivo geral dessa lição, professor Destaca muito bem Assim, o que é a suma da lição Olha que interessante Qual que é o objetivo geral? Destacar que Satanás não é um ser auto existente Mas criado E que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus Então a primeira coisa que nós vamos destacar É que Satanás não é um ser auto existente Ele não é onipotente Ele não existe por si mesmo Ele foi criado Então ele não é inimigo de Deus Está vendo? Ele é uma criatura de Deus Ele não foi criado do jeito que está agora Isso é consequência da queda Que ele foi o primeiro que pecou Mas ele foi criado por Deus Aqueles memes que a gente vê Em algumas redes sociais, por exemplo Satanás e Jesus Uma queda de braço Aquilo é dualismo bobo Não existe isso Não existe essa batalha Se o diabo é inimigo É meu inimigo Inimigo do povo de Deus Inimigo do homem E da criação de Deus Não de Deus Ele não é páreo, senhor Ele não passa nem perto Você vê no livro de Jó isso aí Verdade Então vamos lá Introdução Uma das constatações que o leitor Logo chega ao ler o livro de Jó É que o diabo existe Isso é fato Ele é um ser real Todo mal descrito poeticamente no livro É visto a partir da realidade de Satanás Todo sofrimento experimentado pelo homem de Us Mesmo sem a consciência histórica disso Foi motivado por uma ação maligna Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura Nesse aspecto O livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana Portanto Nessa lição Abordaremos algumas questões relativas A existência e realidade de Satanás A partir do contexto de Jó Então a primeira coisa que nós vamos destacar É exatamente a figura Que o livro de Jó mostra em relação a Satanás Por mais que Jó não conhecesse na íntegra Conhecesse o que eu estou dizendo Ele não sabia dos bastidores Mas tinha alguém por trás ali Movendo aquela ação maligna E esse alguém é o próprio Satanás Sim O escritor do livro Que a gente já falou Da literalidade do livro O escritor do livro Ele não deixa nós leitores Às cegas A gente sabe desde o princípio Por que que Jó está passando por aquilo E aí ele apresenta essa figura Nos dois primeiros capítulos De Jó E é muito interessante Quando a gente fala sobre isso Então nós já passamos aí Para o nosso As pessoas que nos acompanham Do que se trata a lição de hoje Então nós vamos estudar muito sobre isso aí Pois bem O primeiro capítulo fala do livro de Jó E a natureza de Satanás O capítulo segundo O livro de Jó E as obras de Satanás E o capítulo terceiro O livro de Jó E o ocaso de Satanás Então nós vamos trabalhar Esses três tópicos aí Primeiro Um ser espiritual Um ser criado E um ser dotado de personalidade Um ser espiritual O livro de Jó Não procura provar a origem do diabo Mas o revela como um ser real O livro destaca algumas características Da natureza de Satanás Que nos permitem conhecer o melhor Em primeiro lugar Conforme o livro apresenta O diabo é um ser espiritual E encontra-se na mesma categoria dos anjos Representado no texto Pela expressão Os filhos de Deus Versículo 6 Do primeiro capítulo Os anjos são seres espirituais Que não pertencem à dimensão natural Mas é sobrenatural Isso explica, por exemplo A capacidade da rápida locomoção Do diabo Quando rodeava a terra E passeava por ela Já no versículo 7 Nós temos, professor Várias passagens Acredito que você vai citar Várias delas No Antigo Testamento Que faz uma Eu vou dizer alusão Numa forma de linguagem Mas que faz uma alusão A própria criação Desse inimigo do povo de Deus Na verdade não era o diabo Na verdade Não é na verdade No início não era o diabo No início não era o satanás No início era um ser criado por Deus Um querubim, um jito A gente vê A narrativa bíblica Apresentando esse indivíduo Logo no capítulo 3 de Gênesis Por exemplo Naquele proto-evangelho lá Gênesis 3,15 Ele é citado lá É ele que estava Por trás daquela Astúcia da serpente Lá em Apocalipse Ele é citado como a serpente Também de novo E profetas Ezequiel Isaías também Falam dele É uma figura Que está apresentada Na escritura Como um ser real Um sujeito Um indivíduo Que foi criado perfeito Estava lá entre os anjos de Deus Então tinha a mesma categoria dos anjos Apresentado como querubim Em algum texto E assim É um querubim que caiu Então ele não está mais Na mesma condição dos anjos Então quando esses anjos Se apresentam diante de Deus A gente não sabe se isso é periodicamente Mas há algum período da história Que ele tem a permissão Talvez de Deus De apresentar-se junto E a gente vê que é para trazer acusação Para trazer Para apontar algum erro Algum defeito Na criação de Deus E a gente vê Pelo livro de Jó Que ele não tem sucesso Nessa tentativa dele De menosprezar a criação de Deus Eu vou falar um negócio aqui Professor Parece que Muitas pessoas podem levar isso Talvez pelo lado de uma alegoria E não é A Bíblia não Não revela isso para nós De uma forma muito clara Quando eu estou falando isso aqui Os irmãos vão entender O porquê que eu estou falando Mas a gente associa O que é criado aqui nessa terra O que nós vemos aqui por imagem Nós vemos assim Semelhança no reino de Deus Pelo menos assim As parábolas de Jesus Nos apontam para isso Muita coisa E eu estava pensando Enquanto você estava falando isso aí Que da mesma forma Que alguém que é condenado Sentenciado pela justiça E de vez em quando Ele tem que aparecer em tribunal Perante o juiz O que dá a nos entender Através desse livro de Jó É que Satanás também De vez em quando Ou em algum determinado momento Ele tem que apresentar Diante de Deus Se a gente pegar Outras passagens bíblicas Que falam Que Deus é um justo juiz Que se assenta Num trono De justiça Justiça é uma das bases Do trono de Deus É verdade E textos como O Salmo I Que fala de concílio E coisas desse tipo Talvez haja um concílio No céu De tempos em tempos Onde esses indivíduos Se apresentam Trazem relatório A Bíblia fala De príncipes De regiões Como Miguel Por exemplo É príncipe de Jerusalém Então Talvez de tempos em tempos Se é que existe tempo Na eternidade Mas a gente Traz para a nossa linguagem Periodicamente Talvez aconteça Um concílio desse tipo Em que O próprio Satanás É permitido dele Ele que foi expulso Do céu É permitido Ele aparecer lá Diante de Deus E trazer alguma coisa É bom lembrar Que nós estamos falando De uma hipótese A Bíblia não fala Com essa clareza A Bíblia só cita No livro de Jó Que Satanás Apresentou o seu Senhor A gente não sabe Como isso aconteceu Exatamente Isso Nós estamos levantando Uma hipótese Isso Nós estamos levantando Uma hipótese Falando sobre isso Mas é bom deixar bem claro Que a Bíblia não relata Dessa forma Que nós estamos falando Aqui E assim Por isso que eu fiquei Muito temeroso em falar Porque senão Alguém pode falar Ah o professor explicou Sim, sim, sim Não é Vai chamar a gente de herége Não é o caso Não é o caso Um ser criado Satanás é um ser criado Mesmo sendo um anjo Dotado de natureza espiritual Ele não é auto existente Ao contrário de Deus Que criou todas as coisas O anjo Que se tornou Satanás Teve uma origem Nem sempre o diabo foi diabo Ele foi um anjo Bem como os demais Assim ele É uma criatura Não o criador Por isso o livro Revela que Satanás Tem suas ações Limitadas por Deus Ele pode fazer Muitas coisas Mas não tudo Olha que Super interessante Isso aqui Nós já citamos Isso aqui Satanás não é Deus Ele não Ele não é um Vamos falar assim Ele tem essa magnitude toda Exatamente Ele é limitado É E aqui aparece Até um outro nome dele Satanás Diabo Tem muitos nomes Esse que aparece Nem sempre o diabo Foi diabo Esse termo Vem do grego Que aparece lá no Novo Testamento Com relação a ele Diabolos Que é acusador Que é caluniador Satanás Já tem origem hebraica Ha-Satã Que é o oponente O adversário Satã Eu tive o cuidado De pesquisar Ele Etimologicamente Tem uma ideia De inibidor De evitador Impossibilitador Então É nosso adversário Que procura Minar as nossas possibilidades Procura Evitar o nosso sucesso Que procura Inibir A criação Está aí para atrapalhar Está aí para estragar E o próprio Jesus Falou isso O próprio Jesus Falou isso Agora Em termos de Astúcia Em termos de A Bíblia O chama também Da antiga serpente Apocalipse Acetou isso Exatamente pelo fato Dessa astúcia O ato De ludibriar De enganar Isso aí A Bíblia O chama também De o pai da mentira Então por aí A gente vê A sagacidade Desse ser E o tanto Que nós seres humanos Precisamos vigiar Somente com a mente De Cristo Nós vamos falar disso Mais tarde Somente com a mente De Cristo Que pode se Vencer um ser Tão astuto Como esse Se a filha é feia Imagina como Que é o pai Não é O pai da mentira Que título Muito ruim Muito ruim Então vamos lá 3 Um ser dotado De personalidade Além do fato De ser Um ente espiritual O diabo É dotado também De personalidade Ele é uma pessoa E se apresenta Como tal No livro de Jó O vemos assumindo Atributos De um ser pessoal Ele fala E possui capacidade Argumentativa Essa mesma característica Aparece de forma Mais explícita Na tentação De Cristo Está lá em Mateus Capítulo 4 Versículos 1 e 11 E também Lucas Registro Também no capítulo 4 Versículos 1 a 13 No livro Além de se expressar Verbalmente Satanás também Demonstra Possuir conhecimento Ele sabe O que se passa Na terra E como se comportam Os homens Ele conhecia A vida de Jó Isso faz dele Um ser Perspicaz O apóstolo Paulo Sabia que o diabo É um ser Que possui Perspicácia Quando disse Não lhe ignorar Os ardis E Que ele se valia De métodos Sofisticados Para atingir as pessoas Assim Satanás Usou de seu conhecimento E perspicácia Para atacar Jó E nós vemos A história se repetir Até hoje A astúcia de Satanás E uma coisa que Eu vou fazer Uma outra analogia Que destaca Muito bem Isso aqui É uma música Muito conhecida Secular O Anjo Raul Seixo Por exemplo Que fala Que nasceu Há 10 mil anos Atrás Ele está falando Dele E muitas pessoas Atribuem isso A um ser Que tinha um conhecimento Muito anterior A época existente A época existente Da autoria E tudo mais Você vê a personalidade Aqui está uma Antologia de Satanás Ele tem capacidade De argumentar Tem inteligência Conhecimento Conhecimento acumulado De muitos e muitos anos De eras até E isso lhe dá Essa perspicácia toda Esses ardis Que Paulo fala Lá em 2 Coríntios 2.11 Efésios 6.11 É o que faz Por exemplo Quando Paulo Um texto Que foi Esplanado ontem Aqui no nosso Culto de Ensino Primeira Tessalonicense Lá no capítulo 2 No verso 18 Paulo diz Que queria estar com eles Lá na igreja de Tessalônica Mas foi impedido Por Satanás Olha só que coisa Então ele é ardiloso Ele usa de tramas De situações E desse conhecimento E dessa perspicácia Que ele tem Para atrapalhar Os servos de Deus E tentar Atrapalhar de alguma forma Até os planos de Deus O que ele não consegue Fazer isso É porque A liberdade dele Não é total E irrestrita Chega a hora Que Deus Até aqui Você não vai Daqui pra lá Você não vai Você só vem até aqui Ele é limitado A sua ação E a gente vê A soberania de Deus Não que nós estamos Destacando a força De Satanás Não é isso não Nós estamos apenas Estudando e mostrando Que ele é um ser real Perspicaz Astuto Enganador Que gosta de atrapalhar Mas nós não podemos Destacar também A grande maravilhosa Ação de Deus Nós já citamos Várias vezes aqui Nós estamos falando Nessa lição Dessa pessoa Dessa personalidade Para conhecer o adversário É importante Na batalha Você conhecer o adversário É interessante professor Eu vou encerrar esse capítulo Primeiro falando de um texto Que você já falou Que inúmeras vezes Falou na escola dominical Bem recente aqui Se não me engano A primeira lição Que estudamos Há dois domingos atrás E você citou Um negócio muito interessante Aqui Uma frase de Agostinho Que em algumas ocasiões O diabo se torna O diabo de Deus Que até Nas atrapalhadas dele Deus Deus tira Deus sabe Tirar proveito Disso aí Para abençoar alguém É por isso que Todas as coisas Contribuem juntas Verdade Verdade Até Essas situações Adversas Verdade Pois bem No primeiro capítulo Nós aprendemos aqui Descobrimos uma vez mais Aprendemos Refalamos Sobre esse ser Que é real Esse capítulo segundo Agora nós vamos falar Das obras dele Da astúcia dele Eu começo professor Falando aqui De dor e sofrimento A introdução do livro de Jó Apresenta Satanás Como um ser capaz De agir Contra o ser humano Através de suas ações É possível conhecer A natureza maligna De suas obras É da natureza do diabo Provocar dor e sofrimento Aos seres humanos No livro Satanás impõe ao patriarca Um sofrimento Até então Sem precedentes Pois ninguém sofreu Como Jó no Antigo Testamento Primeiramente O diabo atingiu As posses dele O que o fez O que fez O patriarca sofrer Ao ver seu patrimônio Destruído Repentinamente Da mesma forma Houve grande sofrimento Em Jó Quando ele viu A tragédia Se abater Sobre a sua casa Pois sua família Foi devastada Entretanto O sofrimento Do homem de uso Não cessou Com a perda Da família O diabo Infligiu Com uma doença Que o fez padecer Do isolar-se De todos Professor Eu vou começar Esse capítulo 1 Aqui Esse ponto 1 Do capítulo 2 Falando de um livro Muito antigo De um missionário Que a África Conheceu T.L. Osborne E ele faz uma alusão Que muitas pessoas Não concordam Falando que Toda doença Tem uma origem satânica Ele trabalha Num ponto Desse aí E quando a gente Ele explica o que? Que toda doença Ela tem uma origem satânica Pelo fato Disso estar ligado Ao pecado Ele trabalha nessa língua Que muitas pessoas Não entendem exatamente isso Porque eu não posso falar Que Deus provocou Uma doença Apesar que No caso de Jó Deus permitiu Mas não foi Deus Que deu uma doença a Jó Isso teve uma origem maligna Então nós vemos aqui A perspicácia E as obras Que Satanás induz Ou envolve Os homens nela Obras que Muitas das vezes Faz os homens Menear contra Deus Falar coisas absurdas Contra Deus E ele está ali Como um sujeito oculto Ele que eu estou dizendo Satanás Está ali como um sujeito oculto Ele usa De várias formas Para trazer ao homem Dor e sofrimento Porque dor e sofrimento De certa forma Acabam colocando O homem contra Deus O seu criador Isso É a regra geral Alguém que sofre Alguém que sofre Uma dor muito grande A primeira coisa Que faz É acusar Deus De não merecer Aquela dor Não merecer Aquele sofrimento Está passando por aquilo Injustamente É a primeira coisa Que alguém faz Não foi o que Jó fez O sujeito Perdeu as posses Os bens Riqueza Foi tudo embora E era Possivelmente O homem mais rico Da Arábia Da sua época Talvez do mundo Depois ele perde Sua família Olha só Tocar na família O que não faz Um homem Desesperar Tocar na família E depois Uma doença Que acabou trazendo Mais dor ainda Acumulando dores Aquele homem Que está sofrendo Já com outras perdas E ele acaba Tendo que se isolar Isolamento É a pior punição Que um homem Pode sofrer É isolamento Nós Nossos dias Sabemos muito bem Que é isso Isolamento Nunca foi cura Para doença nenhuma Mas Jó se isolou E ele teria Morrido no seu isolamento Não fosse A presença Dos amigos Que são tão criticados Nós vamos falar deles Depois Em outras lições Mas foi muito importante A vinda dos amigos Para acabar Com o isolamento De Jó Mesmo que não é crítica Mesmo que não é crítica Pois bem professor Nós estamos falando Aqui nesse capítulo 2 Aqui nós estamos Assim caminhando Para encerrar a lição Nesse capítulo 2 Aqui nós estamos falando Das obras de Satanás O primeiro foi Dois sofrimentos Segundo Acusar E o terceiro Tentar O diabo é capaz De infringir Dois sofrimentos Mas não só isso Ele também acusa Faz parte De sua natureza Acusar Foi o que ele fez Com Jó Nós vemos isso No versículo 10 E o versículo 11 Do primeiro capítulo O diabo o acusou De praticar Uma religiosidade Motivada por interesse Assim como fez Posteriormente Com o apóstolo Pedro Querendo Cirandá-lo Ou querendo Brincar com ele O diabo quis fazer Com Jó O livro de Apocalipse Mostra a acusação Como a missão Do diabo Então nós vemos Aí A gente vê Isso Essa parte Esse lado Oculto De Satanás Também E em algum caso Implícito E outro lado Explícito Esse fator De acusação É a missão De acusar mesmo Como a gente falou Aqui Por isso Um dos nomes É acusador Diabo Acusador Caluniador Aquele que traz A calúnia Esse é um dos nomes dele E outra coisa interessante Professor É bom a gente falar isso Que quem está em casa Nos ouvindo Talvez pode estar vivendo Situações assim Primeiro o diabo induz A pessoa ao pecado O sujeito peca E depois que ele peca É como se os olhos Eles tivessem vendado Tivessem tampado E depois que a pessoa Comente aquele pecado Parece que tira aquela venda E mostra Olha aí O que você fez Olha aí Agora não tem jeito Para você mais E começa a acusação E leva muitas pessoas Até dar um cabo A sua vida Então assim É muito perigoso Isso É bom a gente lembrar Dessa astúcia Agora Alguém pode estar perguntando Por que falar de uma lição dessa? Exatamente para poder se defender É É importante conhecer Um adversário Para se defender dele Verdade Ponto 3 Tentar Por outro lado Devemos destacar A atuação de Satanás Na tentação para o mal Também faz parte De sua natureza Tentar pessoas Pelo texto sagrado Podemos inferir Que o diabo Impulsionou Os sabeus E os caldeus Povos Até então nômades A dizimarem Os bens de Jó É uma característica Do diabo Incitar E tentar Para o mal Olha que coisa Se tem alguém Praticando o mal Foi incitado Foi tentado Pelo próprio diabo E a gente Precisa vigiar nisso Senão nós mesmo Podemos entrar Na hora Sim Muitos dos males Que nós vemos Hoje na sociedade Nascem no coração Do homem Mas Geralmente Eles começam Com Um sopro no ouvido Faz assim Age desse jeito E esse é o papel Do diabo Incitar o mal A maioria A maioria desses desenhos Que a gente vê por aí É uma oportunidade Muito boa Para a gente falar isso Traz uma figura Muito patente É isso que nós estamos Falando aqui Você pode ver Todos os desenhos Por aí Os desenhos Que as crianças Veem por aí Que não deveriam Mas acabam vendo Todo desenho Tem o lado Tem o bem E o mal E sempre por trás Do mal Tem uma pessoa Incentivando As demais A fazerem o mal É o papel do diabo É bom a gente Lembrar e frisar Sobre isso aí E até bom Que os pais Atentem para isso Para estar Vendo o que As crianças Estão observando O que está vendo Por aí afora Muito bom Até mesmo os adultos Capítulo terceiro E nós encerramos aqui O livro de Jó E o caso De Satanás Ponto um Queda e ruína De Satanás E o ponto dois Jó e o testemunho De Deus O vocábulo O caso Quando usado Em sentido figurado É definido Pelo dicionário Aurelio Como fim Final Queda e ruína O livro de Jó Retrata a forma Nítida O ocaso De Satanás A vitória de Jó Foi uma derrota Para ele Em quase todo o livro Deus se mantém Em silêncio E oculto Mesmo o leitor Tendo consciência Que ele está lá E que seu silêncio Fala alto Por outro lado O diabo não aparece mais A partir do capítulo três E não é mais Mencionado Do restante do livro Não é pois O propósito do livro Pula em evidência Nem tampouco Superestimar o mal O livro de Jó Mostra que Satanás Não conseguiu Seu intento Que era fazer com que Jó blasfemasse Então nós vamos ver que Você já falou disso aqui O perigo De Supervalorizar Hoje também Não dá valor nenhum Tem que ter muito cuidado Com isso É porque Jó Não está vendo O que está por trás Mas nós leitores Estamos vendo E no capítulo um E no capítulo dois Esse nome Ha-Satã Aparece Quatorze vezes É o livro Onde mais aparece O nome do diabo É o livro de Jó Em dois capítulos Dois capítulos Porque São nesses dois capítulos Que traz Todo esse sofrimento Toda essa situação Que Jó está passando Isso Aparece aqui Nesses dois capítulos Depois é diálogo Até o final E o ocaso O fechamento Da história Então No antigo testamento Aparece dezesseis vezes Outras duas em Zacarias E quatorze vezes Nesses dois capítulos De Jó Olha só É só para dizer Que todo aquele sofrimento Que Jó está passando Tudo aquilo Foi Teve uma influência maligna Dessa pessoa De Satanás E é bom lembrar disso também Professor Quando nós falamos Desse ocaso de Satanás Dessa queda De destruição ruína A perda Dessa ação na vida de Jó Nós estamos falando também Que ele já foi condenado Já foi sentenciado Ele está cumprindo um tempo Vamos falar de novo Desse tempo Dessa conotação de tempo aí Em que tudo se concluirá Ele sendo lançado No lago de fogo E tudo mais Mas isso aí Já está Determinado por Deus No início ali Que nós vemos ali A queda dele Já é um derrotado Já é um derrotado Então Não é um oponente Não é um inimigo É um inimigo Vencido já O povo de Deus Pode Se refugiar em Deus Verdade Como o Jó fez E no final Dá tudo certo Concluindo a nossa lição Professor Nós estamos em cima da hora ali Jó e o testemunho de Deus O livro tem início Tem um início dramático Mas um final Apoteótico Jó foi submetido A uma prova de fogo E mesmo sendo Chamuscado Pela chama do sofrimento Saiu vivo E vitorioso Deus nunca o abandonou A graça estava oculta Mas estava lá No momento oportuno Ela se manifestou Ou seja Nós vemos Deus Cuidando desses Mínimos Desses detalhes Detalhes são pequenos São mínimos mesmo Mas a gente vê Deus presente Na história Nós que andamos com Deus Podemos ter essa certeza também No final vai ser apoteótico No final é glória e vitória Vai ser assim É isso Vai ser sempre assim É Concluindo O livro de Jó Mesmo poeticamente Apresenta Satanás De forma real E a partir da revelação divina Na história bíblica Dessa forma Satanás é um ser dotado De personalidade Ele possui grande conhecimento E age em perspicácia Não deve portanto Ser ignorado Todavia Mesmo o livro de Jó Tendo deixado Esse fato oculto Jó sempre esteve Debaixo da soberana As mãos de Deus O maligno não tocou Como quis Mas apenas da forma Que Deus permitiu Isso nos lembra A afirmação de João Lá em 1 João 5,18 Por isso devemos Descansar em Deus Olha bem É bom lembrar Encerrando Conhecimento Não mesmo De sabedoria Já possui um certo Conhecimento Que também é limitado Mas não é sabedoria Isso Sabedoria Só quem teme a Deus Só quem anda com Deus Que tem Muito bom Chegamos ao final Desse programa Queremos te agradecer Pela companhia de sempre Lembrando que os nossos Cultos presenciais Já voltaram E queremos te convidar A estar conosco Em um deles Que geralmente acontece As terças e as quintas-feiras Às 19h30 E é exatamente aos domingos Somente aos domingos Às 18h Você é muito bem-vindo Ao nosso meio Deus te abençoe E até o nosso próximo programa O que é 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 o que